E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, pra jogar aqui um Chrono Cross, galera, eu tô querendo evoluir o Pip, que é esse personagem aqui pequenininho. E a gente vai fazer umas batalhas aqui e ver se ele evolui, galera. A maneira como vocês fazem pra evoluir o Pip é entrar numa batalha e usar habilidades do elemento que você quer que ele evolua. Por exemplo, acho que vermelho... Vermelho, Dark... Se eu não me engano, deixam ele com uma aparência de demônio com chifre. Os outros elementos, tipo branco e elemento azul, provavelmente devem deixar ele com uma aparência de anjo, né? Então a gente tem que lutar com os inimigos e usar só esses elementos pro Pip poder evoluir. Esse é um ou dois lugares, tá? Você não é obrigado a evoluir ele aqui. Eu tô evoluindo ele aqui porque eu tô aqui em Forte Dragônia, né? Mas você pode usar outros lugares do jogo pra evoluir o Pip rapidamente. Eu recomendo escolher um lugar que tenha um elemento que você quer evoluir ele. Por exemplo, um lugar onde os inimigos usam só fogo. Um lugar onde os inimigos usam só ataque. Tipo esse aqui. É bom pra evoluir pro elemento que você quer. Vamos lá. Fire Pillar. Fire Pillar. Fire Pillar. Você fica usando a habilidade de um elemento que você queira. Uma hora o Pip evolui, mano. Bate sinal. Essa habilidade é muito legal, mano. Fire Pillar. 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 Vamos lá. Eu devo ter uma habilidade de fogo aqui. Vamos usar um Fire Ball. Boa. Morreu. Agora. Vou ter que matar o outro moncego, cara. Vai lá, Pip. Vai lá, Pip. Toma. Nossa, que dano alto, Pip. Magma Burst. Vou usar no combate mesmo. Bum. Toma. 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 Vamos roubar. Eu não sei se roubar conta como uma habilidade de fogo, mas ela é vermelha. Porra, errei Caralho Ah, ela conta com uma habilidade vermelha Ficou vermelha ali Assim fica difícil, mano Toda hora que eu vou usar uma habilidade O bicho usa uma amarela também Ai, caralho Tá, vamos lá Vou curar a Kid, vai Só pra conseguir um vermelho Vamos usar um Fireball Não, usei ele errado, droga Lembrando que é por número de habilidades usadas Tá, galera É, então Não adianta, sei lá Ficar usando a mais forte Uma hora vai Acho que umas duas batalhas Usando sua magia vermelha Eu consigo evoluir o Pipe Tenho quase certeza Nossa, eu errei Ataque no... Aí é foda, mano Aí é foda... Aí não, aí... Aí tá de sacanagem, né Vamos lá Tablet Porra, Pipe Evolui, Pipe Vambora Agora tem mais um morceguinho ali embaixo Pra gente enfrentar Nossa, Spray O que que Spray faz? Tirei Eu não me lembro O que que esse status negativo faz Puxa, eu tenho que trocar aquela... Tem que mexer na parada ali Que eu pisei Droga Eu acho que eu tenho que trocar o grupo Pra poder continuar avançando aqui Nessa parte do jogo aqui, mano Se eu não me engano, era isso Mas a gente vai fazer isso depois No long play Às oito da noite A gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo Nesse vídeo eu quero mostrar só Como que a gente evolui o Pipe Bora, vambora Enfrentar outro morcego que tá pra cá Esse lugar é meio ruim pra fazer isso, tá galera? Eu tô fazendo só porque eu tô aqui Mas eu recomendo que vocês escolham Um lugar mais Que tenha o elemento Monstros que usam o elemento Que você quer evoluir Por exemplo O vulcão Monty Pyre Tá cheio de inimigos que usa fogo Opa! Evoluiu Evoluiu Ah! Ele evoluiu, galera Olha só, mano Nosso Pipe Caramba, mano Que surpresa Eu pensei que fosse levar Mais duas batalhas Pra ele evoluir Bom, é isso, galera Pra você evoluir o seu Pipe Basta ficar usando a habilidade Do elemento que você quer Com todo mundo da party E uma hora ele vai se transformar Eu optei por evoluir ele Pra... Pro elemento Vermelho, né? Fogo Mas você pode usar Você pode evoluir ele pra fogo Usando Dark também, galera Se você usar o elemento Dark E fogo Ele evoluiu pro vermelho também Caralho, a Pidge tá muito forte Eu quero ver as habilidades do Pipe agora Meu Deus Ele tá muito forte Ele deu 11 de dano Ele normalmente dá 5 Caramba, mano Bom, é isso, galera Esse era o vídeo só, mano Eu só queria mostrar pra vocês Como é que evolui o Pipe Esse é o nosso Pipe agora, mano Ele agora é do elemento vermelho, cara Ele agora é do elemento vermelho Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho nenhuma Opa Improve Attack Power Boa Com as paradas aqui Bom, ele agora é do elemento vermelho Deixa eu vir aqui em elementos Pra gente ver as habilidades As habilidades que o Pipe ganhou A habilidade dele mudou Se eu não me engano Eu quero mostrar pra vocês A habilidade dele agora Cadê a Pounce dele mudou Se eu não me engano Ou ele ganhou outra Vamos sair e vamos voltar Eu quero testar o Pounce dele em algum inimigo Mas que eu saiba muda a habilidade É diferente Cadê os morceguinhos? Cadê morceguinhos? Cadê morceguinhos? Porra, não tem morceguinho Vamos numa outra sala pra eu poder mostrar Vou dar um cortadão Quando a gente encontrar o inimigo, galera Aí, chegamos aqui, hein Chegamos aqui Chegamos bem aqui, galera Tem morceguinho aqui Vem, morcego, filha da puta Aí, ele veio, mano Vambora Na real, vou usar só o Pipe aqui, mano Defende Aí, sim Nossa, ele ficou com um chifrão, mano Muito foda Olha o dano, cara Olha o dano dele, velho Ele tá muito forte Vai, Pipe Caralho, ele tá muito forte Isso aqui cura O Sult cura Mas eu quero ver o Pounce dele Como é que ficou Acho que não vai mudar nada O Pounce vai ficar igual É, ficou igual Nossa Acho que a animação mudou Do Pounce comum, se eu não me engano Bom, quem estiver assistindo aí Estiver interessado em o Pau Pipe Comenta aí Se você acha que mudou a animação Pra mim, tá quase a mesma coisa Vambora Deve ter mudado Acho que não mudou nada Talvez eu devia ganhar uma habilidade diferente pra ele Quando eu pegar mais um nível, sei lá Bom, galerinha É isso, mano Temos aí o nosso Pipe evoluído Eu queria evoluir o Pipe Antes de fazer o long play, cara Porque eu fiquei Eu fiquei aquele último domingo lá Tentando upar o desgraçado do Pipe E nada dele upar, né Mas aí Faltavam pouquíssimas batalhas Bom, é isso, galera Esse foi só o vídeo, mano Eu queria só trazer isso aqui pra vocês Pra quem tá com dúvida Se vocês quiserem que o Pipe evolua Pra um suporte Pra um personagem que Que vai curar É usabilidade de luz nele E água, se eu não me engano Acho que são as luzes que você tem que usar bastante Beleza, galera? Vou encerrar por aqui Muito obrigado por terem assistido Esse foi o Chrono Cross Remastered Vamos salvar aqui E eu só queria upar o Pipe E... Ó o nosso Pipe vermelho aqui no loading, ó Tchau